E quais são as três características que todo setup precisa ter? Então agora eu vou pegar aqui, ó, nosso bloco de notas E a gente vai escrever aqui, ó, primeira, segunda e terceira Eu vou tirar tudo isso daqui, ó, vou dar um zoomzão O meu mouse, meu povo, ele tá com bug na hora de fazer o scroll, sabe? Esse negócio de ir pra cima e pra baixo E aí eu tenho que ficar fazendo desse jeito, é mole? Mas, enfim, é a vida, é a vida A vida é bonita e é bonita Então, ó, três características sonoras Vamos melhorar isso daqui, ó Sonoras que todo setup precisa ter Assim, vamos cair entre nós aqui, né? Vamos pensar juntos Se quando a gente fala setup, nada mais é do que instrumentos organizados Uma disposição sonora que você vai ter ali pra poder tocar Se você for pensar nisso, cara Disposição sonora, se for pensar em instrumentos tradicionais A gente tem vários que a gente pode executar Se a gente for pensar em objetos que a gente pode colocar no set A gente tem vários Então, se você for pensar, é uma questão infinita Então, até mesmo quando eu tava aqui preparando a aula Eu falei, bom, exemplos de setups A gente tem milhares Milhares e não tem fim Mas aí, o que eu quero te trazer aqui Não é, sabe, a comida Eu quero te dar a receita Eu quero te dar os ingredientes Eu quero que você entenda o processo Antes, né? Que antecede o resultado Que se seria aquele setup que você vê no Instagram No Facebook ou num show que você viu ali o cara usando E aí você fala, nossa, o cara usou aquilo Mas aí você vê o outro cara também usando aquilo Quando você vai ver, são tantas possibilidades Que isso te prende e não te faz agir Só que eu no meu processo, eu como professor Eu comecei a perceber o que que tá por trás dessas atividades Por isso que também surgiu o MIP Que eu comecei a perceber o meu processo de aprendizado De uma independência E comecei a entender e escrever, né? Colocar daqui pra fora As etapas que eu tava fazendo Pra aprender uma combinação de tocar dois ou três Ou mais instrumentos ao mesmo tempo Então é a mesma relação com isso de setup Que eu vou te falar Essas três características Que você entendendo isso daqui Acabou Você consegue fazer qualquer setup E eu acredito que, meu Só essa informação aqui, hoje Já valeu a aula E você não encontra isso Em nenhum outro lugar de pessoas falando E assim, eu já tive professores Fazer aula particular, etc Que não falavam disso Por mais que isso pode estar De certa maneira implícito Mas é importante a gente, né Colocar pra fora Deixar explícito Pra você entender o processo Que a maioria de nós, percussionistas Usamos na hora de montar Tá bom? Então, ó Deixa eu só Vou deixar isso aqui Daí da aula passada Que tava aqui uma cena Que salva no OBS Que eu uso pra gente fazer essa live Então tá Seguinte Três características sonoras A primeira Características graves Características Médias E características Agudas Então no caso aqui, ó Eu estou falando Tudo isso daqui é de Frequências Frequências sonoras Tá falando de Hertz Né? De características De sons Então a gente tem Alturas graves Alturas médias Alturas agudas Só com isso daqui Você já consegue Já resolver A maioria dos seus problemas Que você vai ter Com o setup O que eu quero dizer com isso Se você entende Que a maioria dos setups Eles vão ter Instrumentos graves Instrumentos médios Instrumentos agudos Pronto Na hora que você For conceber um setup É só você pensar nisso Qual o instrumento Que eu posso colocar Que tem Essa frequência grave No meu set Qual o instrumento Que tem a frequência média Qual o instrumento Que tem a frequência aguda Porque quando eu estou falando De frequência grave Médio agudo A gente tem que fazer Sempre o paralelo Com instrumentos Que tem essas características Então quais são Instrumentos graves Quais são os instrumentos médios Quais são os instrumentos agudos E se você for analisar A maioria dos sets Que você encontrar Seja na rede social Seja em show Em vídeo no youtube Enfim Não importa Você vai perceber Que a maioria deles Está trabalhando Com essa gama de frequência Grave Médio Agudo Então É importante você entender isso Vou fazer um set No samba Que é o que a gente Está falando aqui Então tá Eu preciso ter No mínimo Um instrumento grave No mínimo Um instrumento agudo No mínimo Um instrumento médio Para eu poder executar Então são três características Que todo setup Precisa ter É claro Que depois a gente Vai falar Dos fatores Que influenciam A nossa montagem Do setup Mas a maioria das vezes Você vai encontrar Essa relação Grave Médio Agudo Vou te dar um exemplo No samba Se você monta um setup De carrom Caixa E uma máquina de chimbal Uma ideia de percuteria Se você for pensar Nesse setup O que a gente tem aqui A gente tem Carrom Que está representando Um grave Também tem médio Agudo Enfim É um instrumento Que tem essas três frequências A gente está falando Da caixa Que é um instrumento Médio Para agudo E o chimbal Que é um instrumento Agudo Então você vê Está trabalhando Com essas três frequências Se for pensar Por exemplo Surdo Pandeiro E tamborim Você tem o surdo É grave Pandeiro Médio Tamborim É agudo Se for pensar Chocalho Tantã E sementes no pé Chocalho Médio Agudo Tantã Você tem grave E o chocalho No pé Você tem agudo Então você percebe Sempre inconscientemente A gente vai estar trabalhando Com essa Tessitura Ou seja Com isso de grave Médio Agudo Partindo dessa Premissa Tessitura Tessitura